Olá, meus amores, tudo bem? Estou aqui de volta no canal para fazer um update do Lazy Flexal. Muitas pessoas me perguntam o que eu achei, se valeu a pena. Então, eu vim aqui contar hoje para vocês como que foi toda essa experiência. Eu gravei as três sessões que eu fiz. Vou deixar os links aqui abaixo do vídeo, se vocês quiserem ver. Eu gravei, teve uma vez que eu gravei todo o procedimento e as outras vezes eu gravei o dia a dia, como é que foi da recuperação do laser, tá? Então, hoje fazem, essa semana, na verdade, fazem três meses que eu fiz a última aplicação do laser. Eu fiz três aplicações durante esse ano, de 2016, intervaladas em torno de 40, 60 dias cada uma. E o que eu tenho para falar é o seguinte, foi muito caro, foi bem difícil a recuperação. Você tem que se dispor de um tempo para poder fazer, tá? Eu tive que tirar alguns dias de folga do trabalho e, mesmo assim, ainda estava com o rosto bem danificado, digamos assim, para poder ir trabalhar e andar na rua e tudo mais, mas você já tive que ir. Então, para você que quer fazer, primeira coisa, você tem que ter alguns dias disponíveis para poder fazer. Eu aconselho pelo menos uma semana cada tratamento. O meu médico indicou quatro tratamentos para o meu caso, que eram algumas manchas de sol que eu tinha e cicatrizes e rugas finas, tá? Então, as minhas preocupações eram as rugas que eu tinha aqui, o meu bigode chinês e manchas de sol e as cicatrizes de acne e os poros também. Então, teoricamente, o Lazy Flaxel, ele trabalharia em todos esses esquisitos, tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, eu não sei se eu falei em outros vídeos, gente. Principalmente aí no Brasil, é muito importante que você tenha certeza qual é a máquina que está fazendo o tratamento no seu rosto, tá? A máquina se chama Flaxel, tá? Flaxel Dual. São dois tipos de laser, um que trata as cicatrizes e as rugas e o outro que trata as manchas, tá? Então, isso é bem importante, porque eu já vi reportagem e o meu médico também me falou. Aqui nos Estados Unidos também tem várias clínicas que falam que fazem o tratamento Flaxel, mas na verdade não é. É uma máquina Xing Ling, porque a Flaxel é bem cara. Por isso que o tratamento é caro, tá? Os médicos financiam as máquinas, porque elas custam mais de 100 mil dólares uma máquina de Flaxel, tá? Então, os médicos financiam ela e por isso que o tratamento é caro. Então, se você achar um tratamento que diz que é Flaxel, que é baratinho, desconfie, veja bem com o médico. Procure, peça pra ver a máquina. Isso que eu fiz, que eu já sabia disso quando eu comecei a pesquisar pra fazer o Flaxel, tá? Então, quando eu fui nessa clínica, eu pedi pra ver a máquina. Eu falei, não, eu quero ver qual é a máquina que você tem aí, tá? Porque no Brasil eu vi, uma dermatologista ofereceu pra mim o tratamento e a máquina não era Flaxel. Aqui nos Estados Unidos eu fui, ela falou que era Flaxel, depois que eu tava lá e eu olhei bem, ela falou assim, não, mas essa não é a Flaxel, tá? Ela desconversou, entendeu? Porque ela viu que eu já sabia alguma coisa. Então, gente, tem que prestar muita atenção, tá? A Flaxel que ela é mais indicada, que ela é mais segura. Se for fazer em outras máquinas que o tratamento seja mais barato, alguma coisa, é perigoso, tá? Então, é esse o toque que eu tenho que dar pra vocês. E aí, quando eu decidi fazer o tratamento, ele falou que eram quatro, mas eu já tava meio assim, né? Quatro seria muito caro. Cada tratamento é em torno de mil dólares aqui nos Estados Unidos. Então, ele ofereceu pra mim esse pacote de quatro tratamentos nos quais o primeiro tratamento sairia mil dólares e os outros sairiam oitocentos dólares, tá? Então, no primeiro tratamento saiu mil dólares e no primeiro tratamento ele também me deu os produtos que eu iria usar durante os quatro tratamentos. Se bem que não duraram os tratamentos, os produtos que ele me deu duraram os três tratamentos. Acabou já. Se eu fosse fazer mais um, eu teria que comprar mais produtos, que é em torno de 200 dólares. Todos esses produtos eu mostrei no primeiro ou no segundo vídeo, eu creio. Também vou deixar o link aqui abaixo. Embaixo desses vídeos você consegue ver quais são os produtos que eu usei durante o tratamento de laser, tá? Eu achei que foi bem efetivo o que o meu médico aconselhou. Como que foi o tratamento? Enfim, a pele ficou bem sensível, tá? Já fazem três meses que eu terminei o tratamento e eu ainda acho que a minha pele é um pouco sensível. Eu estava acostumada a usar uns ácidos mais fortes e eu não estou usando, porque eu acho que a minha pele ainda não está suportando. Então, o laser, o que ele faz? Ele faz uma machucadura bem funda no seu rosto e o seu rosto começa a curar aquilo, né? É como se fosse o Dermaroller, que todo mundo sabe, que me assiste, sabe que eu fiz muito, muito tempo. Só que é bem mais profundo. Aí ele machuca e faz com que o seu organismo produza colágeno para poder curar aquela machucadura, né? No caso, o laser parece uma queimadura, uma coisa assim mais agressiva. E com o tempo ele vai produzindo mais colágeno e vai melhorando a pele, o aspecto geral da pele. Não só aquele machucado, mas o que você já tinha antes, como rugas, marcas de expressões e as cicatrizes de acne. Ele vai preenchendo aos poucos as cicatrizes de acne, tá? Esse é mais ou menos o processo do Dermaroller, só que assim, 10 vezes mais potente, tá? Então, os motivos principais que eu resolvi fazer era por causa do bigode chinês e de rugas aqui na testa que eu já estava tendo, gente. Eu vou mostrar para vocês agora fotos de antes e depois. Antes de eu começar a fazer o laser, as minhas rugas estavam bem mais profundas e o meu bigode chinês também estava bem mais acentuado, tá? Hoje ele não está tão acentuado, ele não sumiu completamente. Então, eu não aconselharia você fazer assim, ó, bigode chinês, faça que vai sumir. Não, não aconselho a fazer. O meu, se bem que o meu era bem profundo, quem tem um pouquinho mais leve, talvez resolva definitivo. Mas isso aqui, gente, é um assim, o que acontece é que eu também perdi peso na minha vida, né? Então, eu tinha uma bochecha maior assim e ela deu uma caída mesmo, tá? Então, não é o laser que vai consertar tudo isso. A gente tem que ser bem consciente daqui, não pode esperar que o médico faça nenhum milagre, que um laser vai fazer nenhum milagre ou que um dermaroller vai fazer um milagre no seu rosto, tá? A gente tem que ser, né, ponderar as coisas, entendeu? Pode dar uma melhorada e tudo mais, mas não vai fazer milagre. Vamos ser coerentes. Então, eu já sabia disso, ele já me explicou, porque eu pesquisei bastante, gente. Antes de fazer o laser, eu pesquisei bastante e eu sei que ele era efetivo. E eu sei que eu, assim, aconselho, se você tem tempo, disponibilidade, se você é tolerante à dor, se você tem dinheiro pra fazer, faça. Porque eu achei que valeu a pena os 2.600 dólares que eu gastei nos três tratamentos. Eu achei que valeu muito a pena. Achei que as minhas rugas, assim, diminuíram, assim, consideravelmente. Achei que a tonalidade, não, como que chama? A minha pele ficou bem mais tonificada, ficou mais firme, sabe? Eu tô sentindo a minha pele mais jovem, entendeu? Eu tenho 40 anos e, assim, quase ninguém acredita. Aí na câmera, talvez vocês não consigam ver, mas pessoalmente as pessoas também não conseguem dizer que eu tenho 40 anos. Porque a minha pele é boa. Eu ainda tenho cicatrizes de acne, tá? Mas são bem leves. E eu ainda tenho esse bigode chinês aqui também. Mas também melhorou muito, assim, do que eu já tive, tá? Então, assim, apesar de toda dificuldade, eu acho que vale a pena. O que eu achei também do laser é que a minha pele ficou bem mais sensível a cravos e espinhas, tá? Porque ela ficou mais fina. Então, produtos que eu usava antes que não me davam espinha ou acne acabaram me dando agora. Então, ainda tô me adaptando na minha rotina de cuidados com a pele. Tô testando algumas coisas, tá? Eu espero que daqui a três meses melhore. Porque a propaganda, né? O que diz o laser, o médico e tudo mais, é que o laser flexa, ele continua fazendo efeito na pele, dando aquela rejuvenescida, até seis meses depois do tratamento, tá? Então, se fez um tratamento seis meses depois, ele ainda vai estar fazendo efeito. Então, eu fiz agora um update. Antes de gravar esse vídeo, eu gravei um outro vídeo pra vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo dos meus cuidados atuais. Minha rotina atual de cuidados com a pele, os produtos que eu tô usando atualmente. E daqui a três meses eu vou fazer um outro update pra dizer pra vocês, né, finalmente. Olha, seis meses, agora o Flexel não vai fazer mais efeito. O que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer daqui a três meses, eu vou fazer outro update pra vocês, tá? Mas, por enquanto, assim, eu tô super contente, super aprovado o tratamento. Eu fiquei, assim, na dúvida. Algumas pessoas, você pode ver os vídeos que eu fiz. No segundo tratamento, eu falo, ah, não vou fazer mais, acho que não tá adiantando. Gente, eu fico um pouco desanimada no meio dos tratamentos. Porque, assim, minha pele ficou com espinha, eu não vi muito resultado. Mas você tem que ter paciência, muita paciência. E eu gostei demais, principalmente aqui, gente, eu tinha bastante marca de sol. A vitamina C que eu uso, que tá no meu cuidado diário com a pele, ela é muito boa. Ela ajuda bastante. Mas o Lazy Flex, eu achei que até a minha pálpebra, na última, na último tratamento, eu fiz também aqui, ó, na pálpebra e tal. Eu não tenho rugas aqui, gente, não tenho. Então, eu já não tinha muito. Eu acho que agora com o Lazy vai demorar um pouquinho mais pra eu ter. Então, agora eu tô cuidando, assim, extra com filtro solar, cuidados, assim, triplicados com filtro solar. Porque a pele tá sensível e ela tá mais, né, sujeita a absorver agressões externas. Então, tem que tá mais cuidado, limpar, passar filtro solar. Mas, amiga, se você pode fazer, faça. Porque é muito bom, gostei demais. Tô muito contente com o resultado. E espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tem dúvida de fazer ou não. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim, se inscreva no canal e divulgue o vídeo, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.